Eita coisa boa é estar aqui com vocês para mais uma aula especial para os nossos alunos do Enem. Lembrando que o nosso curso teórico é totalmente gratuito. Aqui os alunos pagam somente pelas correções personalizadas por um acompanhamento pedagógico diferenciado. Essas aulas estão no nosso canal do YouTube, Professor Rafael Reis, e também passam por um processo de edição e ficam disponíveis lá na plataforma para que os nossos alunos que contrataram as correções tenham acesso também. É claro que os alunos possuem um material extra, que é um material PDF, que são os estudos dirigidos de redação feitos também num capricho só. Então se você tem interesse em realizar o nosso curso de redação para o Enem, ainda dá tempo, clica aqui na descrição desse vídeo, que nós teremos o link ali para o nosso curso. Hoje a aula é muito especial, nós vamos falar aqui do sociólogo Pierre Bourdieu, sociólogo francês, que eu particularmente gosto muito. Usei a teoria dele, foi o referencial teórico na minha dissertação de mestrado na área da educação. Então é um sociólogo assim que eu já sou suspeito, porque é o sociólogo que eu mais gosto. Bem, para esta aula aqui eu fiz, obviamente, um recorte. Não dá para trabalhar todos os conceitos do Bourdieu, são vários conceitos, e o ideal para ter uma noção melhor da teoria dele é trabalhar todos. Mas, por uma questão de tempo, nós escolhemos os três conceitos principais, que eu vou explicar aqui didaticamente, da forma mais prazerosa possível, para que você possa selecionar essas reflexões e tirar a onda lá na sua redação. O Bourdieu é um dos maiores sociólogos, considerado por muitos o maior do século XX. O maior porquê? Por causa da quantidade de produção que ele teve, muitos livros, muitos artigos, e principalmente pela repercussão acadêmica. É um dos autores mais citados em artigos acadêmicos da área de ciências sociais. E o Bourdieu faz parte de uma corrente do pensamento, que a gente chama de sociologia crítica, que desce o cacete nos marxistas e desce o porrete nos liberais, criando, assim, uma nova visão da realidade social, ou pelo menos, novos parâmetros para analisar. E ele, é uma coisa muito interessante, que ele vai realizar um diálogo muito profícuo com os clássicos da sociologia, Karl Marx, Henry Durkheim e Max Weber. Todos esses três pensadores irão influenciar decisivamente os estudos do Bourdieu, contribuindo para que ele criasse uma teoria bem diferente, assim, a partir deles, mas bem diferente. Bem, vamos ao que interessa. Como eu disse, eu separei três conceitos para a gente pensar, e o primeiro conceito dele é de hábitos, que ele vai pegar lá da leitura do Henry Durkheim, e vai reelaborar, ressignificar essa parte. Pois bem, segundo Bourdieu, os indivíduos, eu, você, né, nós interagimos dentro de uma ordem social, a gente nunca pode esquecer que nós estamos dentro da sociedade, e essa sociedade influencia drasticamente o indivíduo. Então, é o primeiro ponto de partida. Nós poderíamos dizer, ainda mais, que na teoria do Bourdieu, em cada um de nós existe uma sociedade. O que é uma sociedade? É um conjunto de instituições, de indivíduos, que estão aí compartilhando, né, coletivamente diversas coisas, desde a economia a uma praça pública. Então, quando fala que tem uma sociedade dentro da gente, é porque nós somos formados em sociedade, e esses valores familiares da sociedade, de uma forma mais ampla da educação, obviamente irá repercutir na forma da gente pensar, na forma da gente se comportar e agir no mundo concreto. Então, Bourdieu vai ser categórico para falar que as representações e as práticas sociais são estruturadas por meio da posição do sujeito. Bem, vamos simplificar isso aqui um pouquinho. Na sociologia, praticamente todos os autores já partem do pressuposto da importância da socialização. socialização familiar, e o Bourdieu também vai falar muito disso, da socialização da escola formal, Bourdieu também, né, parte desse pressuposto, e de outros espaços, como religião, mídia, e por aí vai. O que isso quer dizer? Que desde a infância, nós somos, né, mergulhados em diversos tipos de visões de mundo, principalmente o familiar, porque nós estamos crescendo, vendo ali o pai e a mãe o tempo todo, ou quem faz essa função, né, a forma de falar, a forma de explicar o mundo, a forma de reagir a partir dos problemas e soluções. Então, nós vamos crescendo com esses valores, né, e isso vai impactar decisivamente nas nossas ideologias, na forma como que você vê as outras pessoas, a sociedade, a forma que você, né, interage. O que o Bourdieu vai falar? Que esse hábitos, ele é um efeito ao longo do tempo, ao longo do tempo. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo aqui para ficar menos abstrato. Vamos supor que você teve uma formação para ser padre. Para ser padre, né? Bem, para ser padre, você precisa de um processo de estudo longo, um hábito. Você precisa criar um hábitos religioso. E o que é esse hábitos religioso? A forma de andar, a forma de vestir, a entonação. Pode ver, se você já foi a alguma missa, mesmo que você não seja religioso, com certeza já participou de um batismo, de uma missa, de um casamento, a entonação das palavras, a entonação do cântico dos padres é praticamente, digamos assim, a mesma, porque é da formação cultural daquele espaço. E vamos supor que depois desse padre, lá na frente, ele fala assim, não, agora realmente esses princípios religiosos, não é isso mais que eu acredito, estou insatisfeito, vou romper, vou deixar de ser padre. Beleza. Então ele rompeu ali com os princípios dogmáticos, com os princípios religiosos, mas esse hábitos criado ao longo do tempo não vai abandonar, porque a forma dele falar provavelmente vai continuar a entonação, a forma de andar, a vestimenta pode até mudar, mas a forma de andar, a forma de organizar o pensamento. Então olha como que o Bourdieu vai a fundo, esses hábitos, são vários elementos, que são desde psicológicos, da organização das ideias, do aprendizado cognitivo, até comportamentos, para vocês perceberem o quão forte é esses valores criados ao longo do tempo, pela origem familiar, pelo processo da educação, ou por uma ou outra socialização institucional, como a religiosa. Beleza? Bem, esse hábitos também, isso aqui é importante, ele cumpre funções de limitar o sujeito e enxergar possibilidades ou de ampliar oportunidades. Pronto, explica isso aí melhor. Veja, dependendo da minha origem familiar, dependendo de como eu fui criado, eu posso ser limitado. Tipo, nossa, eu só vou estudar até o ensino médio, porque os meus pais tiveram o ensino médio, então se eu chegar lá, está ótimo, é só para eu ir para o mercado de trabalho e ajudar com uma grana. Se eu já tenho um incentivo aos estudos, o que vai acontecer? Não, eu vou estudar, vou fazer um curso técnico, vou fazer um curso superior, vou dar mais um avanço na minha vida social e vou garantir outras oportunidades. Então, esse hábitos, ele pode criar, ampliar oportunidades ou restringir também essas possibilidades. E olha como que um conceito está integrado no outro. Eu coloquei o hábitos justamente primeiro para a gente entender melhor um outro conceito totalmente original do Bourdieu, que ele também vai pegar a ideia, a origem, lá no Marx Weber e vai trazer aqui para o capital cultural. O Bourdieu chega e fala o seguinte, olha, os liberais estão totalmente equivocados porque só pensam na economia, só pensam na meritocracia, a crítica dele é a teoria do capital humano, que é uma teoria associada ao pensamento liberal, ou vem do pensamento liberal, de que a educação é um capital, de quanto mais a pessoa se qualificar, ela vai conseguir adquirir capitais. Então, ele detona esse tipo de teoria, mas também olha para a teoria marxista e critica, olha, vocês são muito restritos, vocês só estão pensando na posição do indivíduo na economia, que era o que o Marx falava, se você é o dono dos meios de produção, você é o burguês, se você não é o dono dos meios de produção, você é o trabalhador, então é explorado. E aí o Bourdieu vai falar, além do capital econômico, que está muito forte nos liberais e no marxismo, existem outros tipos de capitais, era o que o Marx Weber já dizia, você vai lembrar aí dessas aulas que você obviamente teve na filosofia, na sociologia. Bem, e o Bourdieu vai falar que o capital cultural, ele é muito mais importante para entender as desigualdades sociais nas sociedades modernas do que somente o capital econômico. Óbvio, ele não está excluindo o capital econômico, as desigualdades econômicas, mas ele percebe que o capital cultural é que proporciona as outras desigualdades. Vamos lá. Como assim, prof. Rafa? De acordo aqui com a teoria do Bourdieu, as famílias transmitem este tipo de capital, capital cultural, para os seus descendentes e isso de forma muito invisível, não dá para perceber no dia a dia, no cotidiano. Por isso a importância do trabalho da sociologia para desmistificar, ou melhor, para através de um método colocar às claras isso que é invisível. E como é que acontece essa transmissão do capital cultural? Ela pode acontecer em três estados. O incorporado, que é até mais preponderante e imaterial. Então o que seria esse incorporado? Veja, algumas famílias conseguem proporcionar aos seus filhos que eles tenham tempo de estudo livre. Ou seja, o menino ali, o que ele precisa fazer da vida dele é estudar, se dedicar e ir para o colégio voltar a estudar, ir para um cursinho de inglês, para um cursinho de informática, ou seja, é o incorporado. É o que ao longo do tempo ele consegue incorporar. Aqui também estão os valores, o afeto, a intimidade com determinadas práticas culturais, como a leitura, e por aí vai. institucionalizar. Já o objetivado, o capital objetivado, é o mais material. É tipo um quadro de artes em casa, uma escultura, valorização do cinema, valorização da leitura, e aí isso você pode objetificar. Ou seja, eu posso comprar livros, eu posso comprar acesso a filmes, eu posso ter esculturas, quadros, pinturas, dentro de casa. E o institucionalizar é depois de esse longo do tempo eu começo a ter diplomas que me certificam que eu tenho aquele conhecimento profissional. Então, como eu estudei por muitos anos, ah, eu tenho agora a graduação na faculdade de tal, o mestrado, o doutorado, isso me proporcionará oportunidades diferentes, né, na sociedade. Bem, vou dar um exemplo aqui, que esse exemplo vai deixar todos esses três tipos de capitais explicados de uma forma mais didática para vocês. Imagina aqui duas configurações familiares. Uma primeira configuração é só para simplificar mesmo, tá? Um pai, uma mãe, um filho de cinco anos da classe popular. Então, um pai, vamos pegar aqui que ele é pedreiro e a mãe empregada doméstica. Do outro lado, nós temos uma configuração de classe média. Vou colocar aqui classe média até alta. Pai, mãe e filho também de cinco anos. O pai é médico, a mãe é advogada e a criança tem cinco anos. E aqui nós não estamos avaliando o que é uma profissão melhor ou pior. Nós estamos analisando criticamente como que essas profissões, como essas configurações se posicionam nessa ordem social que eu falei lá no início da aula. Então, imagina o seguinte, essa criança aqui na família de classe média, ele já escuta desde pequeno os pais conversando e falando da forma correta a língua portuguesa. Então, para ele vai ficar muito mais fácil adquirir esses elementos linguísticos da forma como a escola cobra. Desde pequeno, ele já vai olhar para os pais com muita admiração. Por quê? O círculo do médico, o status do advogado, os amigos que vão até a casa dos pais, os lugares que os pais frequentam como festas, como espaços políticos. E aquela criança vai empucando ao hábitos, vai formando hábitos. Olha, minha família é valorizada, meus pais são valorizados. Então, ele começa a aspirar uma possibilidade. Não quer dizer que ele vai ser médico ou advogado, apesar dessa possibilidade ser muito grande, que as famílias fazem pressão. mas ele pode, no futuro, ser de uma profissão do mesmo status com advogado e de que um médico. Então, desde pequeno, essa família investe, leva para as melhores escolas, compra livro, deixa com tempo livre para estudar, para adquirir esses bens, irão realizar passeios, desde pequeno, começará a estudar idiomas como, sei lá, inglês, espanhol ou outros. Isso tudo vai agregando ao longo do tempo e quando esse indivíduo aqui estiver na fase adulta, ele já vai ter um capital incorporado cultural legítimo, que a escola legitima e quer, que o Estado e que o mercado quer. Então, quando ele já chega lá no mercado de trabalho, ele já vai ter uma formação muito segura, que vai ter experiências de viagens internacionais, de idiomas, de cursos, de esportes, e aí ele vai aprendendo também a disciplina, a concentração, que segundo Bourdieu, são disciplinas, são comportamentos também que fazem parte do aprendizado dessa socialização. Enquanto o outro garotinho aqui de cinco anos, filhos de pais da classe popular, pedreiro, empregado doméstico, ele desde pequeno, provavelmente os pais são analfabetos, ele vai ter que fazer um esforço maior para aprender aquilo que o outro teve naturalmente. Não quer dizer que ele é burro, não quer dizer que ele não aprenderá, quer dizer que ele terá que ter mais esforços para adquirir aquilo que a escola está transmitindo do que o outro menino aqui que teve uma interação social diferente. Os pais provavelmente não irão valorizar a leitura, então não teremos aqui livros, esculturas, quadros, viagens, como vai ter viagens se o salário ali está apertado, idiomas, isso aí é luxo, se você já chegar no ensino médio já está de bom tamanho. Então, esse processo da formação cultural, de bens, legítimos que o mercado, que o Estado legitima, aqui fica mais escasso, fica mais difícil de acontecer. Então, o que o Bourdieu está dizendo para nós, em resumo? Que não existem condições igualitárias, as pessoas não partem do mesmo ponto de partida, elas não têm as mesmas oportunidades sociais. Esse garoto aqui, ele já está lá na frente, esse outro garoto para chegar aqui, ele vai ter assim que ralar demais, se esforçar muito para conseguir chegar lá. E ainda tem um outro conceito do Bourdieu que chama de capital social. Eu nem coloquei aqui não, mas eu vou mencionar para vocês terem uma ideia. Esse outro garoto aqui, quando ele formar, vamos supor que ele formou em direito, igual a mãe. A mãe já vai ter um escritório, então ele já entra ali com estágio, depois ele vai virar dono do escritório, já vai ter todo o caminho das pedras, de como montar um processo na prática, de como argumentar lá no fora e por aí vai. Esse outro garoto, ele pode até chegar lá, formar também em direito, mas para ele ser inserido no mercado de trabalho, ele não vai ter esse mesmo caminho uniforme. Ele vai ter que contar com as estruturas da OAB para atender os primeiros clientes, vai ter que trabalhar para um escritório, vai ter que tentar, arrumar um emprego, se tiver um capital social, uma indicação, ou vai estudar para concurso público. Olha só, então, como esses capitais interferem decisivamente nas oportunidades. E por último, talvez o conceito mais popular do Bourdieu é o conceito de violência simbólica. Violência simbólica, pessoal, é aquela violência que vai além da violência física. Novamente, o Bourdieu trazendo elementos que às vezes a gente não consegue perceber, que está muito naturalizado. Então, são formas de opressão, de violência, de exclusão, que acabam sendo naturalizadas na sociedade, como sempre foi assim, sempre será, e vai continuar sendo. e esse tipo de violência, ele é tão forte esse processo que tanto os oprimidos como os opressores na maioria das vezes não se dá conta de exercer e de receber essa influência opressora. Então, o que torna ainda mais forte esse tipo de violência. Exemplos. dominação masculina, quer ver, é uma coisa que é muito naturalizada e que isso vai na socialização quando você chega em casa. Quem que está cuidando do espaço doméstico? Na maioria, esmagadoramente, são as mulheres, as mães. Está lá lavando a vasilha, está varrendo a casa, está ajeitando uma colcha, uma roupa para lavar. Mas um homem não pode fazer isso? Claro que pode, nós temos dois braços, temos dois olhos, por que a gente não pode realizar essas atividades com as mulheres. Mas, naturalmente, a gente aprende desde pequenos, olhando para os nossos pais, isso acontecer, isso vai se reproduzindo sem a gente se dar conta. Ou seja, é um exemplo bobo, mas que gera uma desigualdade de trabalho. As mulheres, hoje empoderadas, trabalham fora, mas trabalham dentro de casa. Então, acabam ficando sobrecarregadas porque as atividades domésticas mais o cuidado com os filhos, com a prole, acabam sobrecarregando, que foi o tema do Enem de 2023. Eu daria para usar o Bourdieu tranquilamente nessa reflexão. Outro exemplo é a questão racial. Muitas vezes, as pessoas brincam, brincam, usam do humor para inferiorizar, para menosprezar o outro. Então, se eu estou numa roda de amigos e tal, de colegas, conversando, aí saem aquelas piadinhas racistas e a pessoa, não, isso aí é mimimi desse pessoal da esquerda, mimizinho do pessoal da esquerda que não pode falar nada. Mas se aquele humor é para desqualificar, é para inferiorizar, menosprezar, desculpa, mas isso não é humor, isso não é brincadeira. Isso chama violência simbólica. Então, a gente acha que podemos utilizar da linguagem para menosprezar pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, mais do que pessoas com deficiência, a gente usa desses mecanismos da linguagem para gerar esse tipo de violência simbólica. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se sim, deixe o likezão, se inscreva aqui no canal e mais, clique aqui para conhecer a nossa proposta pedagógica, vocês vão, assim, adorar mesmo, porque o curso está uma delicinha. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.